Tá vindo aí, o presidente tá vindo aí Passeio de moto em Brasília com o presidente Guia das Mães Aí Claro que a mídia não vai mostrar isso, né? Nem a esquerdalha Aí Será que o homem é? Aí meu presidente! Aí Aí Será? Será que tem moto? Será que tem popularidade? Olha isso aí A imprensa não vai mostrar isso? Nunca! Nessa mesa foda Pra vocês, esquerdalha Aí Aí, ó Aí Só pra ter uma ideia Parabéns Parabéns, isso aí Pode vir, senhor Pode vir Pode vir A barra toda Não tem que fazer ninguém, não Aí, galera Para mais Não para Impossível calcular Quanto é forte É impossível É impossível É impossível É impossível É impossível